Bom, boa tarde, voltamos aqui com os campeonatos, aqui uma partida excitante, Rich vs Team Dynamic Uma partida, como eu falei agora há pouco, bem aguardada aqui por parte da gente mesmo que faz o jogo aqui Eu tenho aqui hoje o comentarista aqui, o SPL Galvão, vulgo Coringão É isso aí, Coringão, pode falar Ei amigos da Rede Globo Amigos da Rede Globo Então Triste Team Dynamic A galera tá aí, eu acho que o Seven caiu Não, tô aqui, tô aqui É, dentro de, no máximo acho que uns 5, no máximo 10 minutos Entre 5 ou 10 minutos estamos começando aí o próximo jogo É, duas equipes fortes, vai ser um jogão hein galera Quem estiver acompanhando aí vai ser esse jogo promete Bom, é isso aí, eu vou mandar um salve pro Marilo Pônei que está no chat aqui, obrigado pela sua presença Pelo Por estar assistindo aí, eu já mandei Aê, é isso aí cara Bom, hoje aqui mais um comentarista aqui, temos aqui também o Spongebob que acabou de jogar pela BZN Pode dar um salve aí o Spongebob Olá pessoal, boa tarde É, esse jogo vai ser legal, viu Duas equipes muito boas É, acredito que é o jogo mais esperado né, da primeira rodada Porque o resto foi mais fácil pra algum time Mas esse jogo vai ser legal Esse jogo vai ser um jogo disputadíssimo Bom, é isso aí, teremos Snoop também Pode dar um alô E aí pessoal, eu acho que esse jogo vai ser um jogo hein bicho Porque, bicho, tem bastante perto que joga muito ali hein Dos dois lados né Tem o Atos, o Stodditch ali, o Altragons, eu estou vendo E do outro tem o Luker, tem o Manik, tem o Vendok ali Tem outros caras que jogam bem ali também Acho que vai ser o jogo esperado pra esse dia hoje Bom, é isso aí, a gente tem aqui É, eu vou até dar uma mudadinha aqui Vocês vão capturar aqui o meu desktop É, temos aqui o Atos, capitão da Rish E o Proditch, o Inter, que é o Symbol O Redox, que é o Altrax O Luis Venom, que faz tempo que eu não via ele aqui Fazendo, fechando aqui o time da Rish No time do Team Dynamic Temos o Vandom, iManiac, iCoach, Exigen e o Desuio Que é o Lugo, o Luker Que jogava aqui na GTF Comigo, sim É, temos, como o Snoopy destacou Temos um grande, um grande jogo agora Eu acho que vai ser muito equilibrado essa partida O que você acha dela aqui, ô Coringa? Jogão, velho É, esse jogo agora Que a galera vai acompanhar a partir, dentro de instantes E o próximo também Do Raptors e de Latins do Netany Estão fechando o, o grupo da morte É, são quatro clãs, para duas vagas E qualquer um desses quatro clãs pode, pode passar Então assim, eles vão se matar literalmente, né Vou começar aí com o mapa radar É, é um mapa novo Pouco vejo o pessoal tirando screen nesse mapa É, eles vão trazer um pouco da experiência de pub mesmo Para esse, para esse, para esse campeonato Jogando nesse mapa É, não sei Se algum desses dois clãs aí andaram treinando nesse mapa Creio que não Ou pouco, né Então por isso vai, vai prevalecer Que a gente tiver mais skill E quem for, com certeza, mais organizado E eu tenho certeza que a Rishi É bem organizada Tem o seu líder Atros Que comanda a equipe ali Fala bastante no, no TS, né Passa muitos comandos, então Aí o cérebro pensante da equipe da Rishi Seria o Atros E por parte do Do time português Em dinâmica Fica Eu não sei quem que comanda Mas o individual de cada um é muito bom Tanto o Desuio, quanto o Exigen Quanto o Maniac E o Coach São ótimos players O Wando eu não conheço Mas vamos ver aí Como que eles Como que vai sair essa partida Tô esperando bastante dela Bom, é isso aí A gente pode A gente vai Vamos tentar começar aqui a partida Eu queria chegar Se todos estão na Black Box Tudo ok, Gachi? Tudo ok É isso aí O Gachi é nosso assistente Desde cafezinho Até design gráfico É com ele mesmo Se quiserem contratar Que mande um PM para mim É... Você é o assessor É, eu sou o assessor É, eu sou o assessor Bom, a gente vai Tentar começar aqui É... Aqui lendo o chat Aqui o ossinho Um abraço ao ossinho É... Marilo Pony aí Isso aí Mandando salve Só tem esses dois players No momento E vamos ao jogo Vamos começar, cara Isso aí Go Rishi BR Uê Depende também, né, Seven A gente nunca sabe Se a Hirsch Voltou a jogar ou não Porque eles Começam, param Jogam um dia Ficam uma semana sem jogar Então vamos ver Como que eles vão sair, né Se eles treinaram Disseram que voltaram Com tudo pro campeonato Embora eles estão sem o Freeza, né Que... Como o Simbo disse Na última transmissão Ele acabou Deixando o pessoal na mão Então... Vamos ver como que eles vão sair Sem o Mainscope do time, né É isso aí Bora pro jogo É... O... A Hirsch Vem rushando o meio Aqui, cara Que surpresa É... Vem avançando Três no meio O Luiz Vem tentando almejar Aqui alguém Na frestinha Neige spot Pra tudo quanto é lado Essa aí é a Hirsch Que a gente conhece Sempre inovando O nosso Brasil E... Vamos ver a movimentação Eu espero bastante Aí da parte do... O Atos Até corajoso Ali com a C4 No Double Door É... Proditch Entrando pelas caixas Agora Avançando lentamente Eu não sei pra que bomb Que eles vão Mas até agora Curiosa, né Curioso, né O... E o Venom Errou o tiro aqui Foi... Ficou lit Proditch Pega o XG Nice kill É isso aí O The Swill Almeja o Luiz Venom O Atos Vai entrar pelo Double Door Você não viu? Não viu o The Swill? Não viu? Não viu Não viu Vai tomar flanque Vai tomar flanque na 2 O Atos Foi pra um Pegou Beleza E o The Swill Almeja O Atos Ele não viu o AC4 Não viu o AC4 Também Saiu correndo Estava ali De uma mania Que vai tentar pegar O Proditch Almeja o Proditch Venho o Outrax Leva dois O Vando O Vando O Vando neles É o Vando É isso aí É o Vando É o Vando Cara Falta Ele tava meio perdido Mas ele conseguiu É isso aí Foi um ataque curioso da Rish Deu errado É isso aí O Atrox levou dois Uma pena Você vê que a Rish Vem investindo bastante no meio Agora o Venom Vem tentando pescar Quem tá no respawn Vai subir aqui Vai dar de cara de novo Com o Luke Que tá fazendo a mesma posição Ficar no mesmo lugar É perigoso A Rish Tá fazendo meio que um replay Da mesma formação Do último round Isso aí Agora ele vai Acerta a Neide no Venom Nossa E o Atos vem investindo ali Na Double Door Volta Não quer saber Enquanto isso Na dois T3 O limite é 280 É aí Tá fazendo falta O Sniper Do Freeza Porque o Venom Parece que tá meio perdido Não deve ser Sniper De ofício É Vamos ver como que ele vai sair Exato O Proditch Entra aí Tomando o Bombsite Da dois Mas o Vando Almeja ele O Atos é almejado Pelo Desunho Double Kill E o Althrax Pega ele Vamos lá Ficou difícil Pro Althrax Agora Althrax lindo Ganhar esse Double Kill O Colt é Althrax Lembrando O Althrax Ele joga pra caramba Ele joga muito Joga demais Joga muito mesmo Joga sem macro Controla muito bem A para dele E joga fácil Com a para E o Colt Ele tá andando É irmão do Freak Para isso dele É irmão do Freak Para Apesar de os dois Se odiarem Mas Olha O Althrax não viu O que ele tá vendo Nas costas É isso aí Acho que ele tá na base Vai tomar flunk Vai tomar flunk Será? Tá demorando o Colt Tá demorando o Colt Agora ele já percebeu Que ele tá nas costas É isso aí Agora ele viu Vai fazer tempo Errou Agora tem que correr atrás Tem que correr Tem que correr Tem que correr Tem que correr O tiro Será que dá? Mas será que dá? Será que dá? Será que dá? Opa Será que dá? E apertou duas vezes Errou C4 É uma pena Nice strike Fez a diferença Acabou Pecando aí Na hora de defusar Round pra hit Existe um a um Jogo equilibrado Spongebob Muito equilibrado Muito legal Você vê que as duas equipes Sabem atacar e defender São muito bem treinadas Esse jogo promete É isso aí E aí Zumbi O que você tá achando O jogo é bom? O jogo tá ótimo É tipo É um clássico Isso daí Brasil e Portugal Mesmo E tá faltando só Sniper ali Que é o Prisoner Que tá podendo jogar Não jogou E tá faltando isso Isso aí Lindo tiro Desse eu pegando Pegando um Plotient Nosso amigo Luker tá Magoando aqui A Rish E aí E aí Coringa Como é que você viu Até agora O Outrack Salvando ali 10 barra 2 Em 2 rounds 2 rounds Tá chato Menino Tá chato 10 barra 2 Não é fácil Não Em 2 rounds Esse é o terceiro Tá cercado O Andrade Pelo cara O Exigen Leva ele E o Symbol Na desgosta Perdeu a kill Falhou ali O Symbol Falhou C4 dropada Se tivesse levado um Seria mais fácil Agora é 2 contra 1 2x1 Fica difícil Pro Symbol Ah e o Mania Pega o Symbol Operação Sucesso Voltando à base Os seus esforços Comandados Destaques aí De cada time Do Haltrack Que é o Red Ox Do lado da Rish E o Desuio Que é o Looker Do lado da Do time dinâmica Ambos jogando Demais É isso aí A Rish vem avançando De novo Pega o primeiro E deixou lit O Atros E o Venom Parece que tá perdido No mapa Ele não sabe pra onde Que ele mira Desuio Pega o Altracks É igual eu falei Às vezes o cara Não treina Tanto de Sniper E não pega o jeito Dos macetes Ali do Sniper Tá faltando ali A presença Do Sniper É isso aí E agora O T-Z Pega o Atros De novo Double Kill Que lindo Tiro dele Quatro kills Magoando a equipe do Hish O Desuio 3x1 3x1 Até agora Desuio é o nome dele Surpreendente Coringão Coringão Cê acha? Só porque falou Ah voltou Olha o Hish Da Rish Esse é o Full Hush Da Rish Pegando pesado Na 2 O D-B não pega Pro Ditch Já dá o HS Com a sua para Vai dar de cara Agora com o Vando E o Atros Almeja ele Eles pararam Agora deu Full Hush Mesmo Parece que deu certo Desuio vai entrar Que lindo tiro O Atros Pega o Desuio Ficou difícil pro coach 3x2 Full Hush Deu certo A Rish tem muito disso De quando eu tenho O time contra um Scope Eles ficam todos juntos De forma que Se o Scope Forl menos almejar um O outro vai e mata o Scope É o chamado bait Que eles falam Eles falam bait Eles falam bait E chamam isso M4 normal não Porque a MK3 Mudou pra O nome de M4 O bait seria o que? A tradução seria Isca né? Isca? Bait? Bait de morder Também né? E a Rish Vem investindo aqui O Vando pega O Luis Venom Parece que o Venom Tá meio perdido E agora o Atos Pesca o Vando E o coach Pega Pô gente Que tiro Só o Atos Fica difícil pra ele Foi tentar pegar Sniper Tomou na cabeça 4x2 Maniaque Return to Main Bay Eu acho que a Rish Devia ter tentado Full rush De novo né? Deu certo No round passado Exato E agora parece que Eles vão tentar rushar um Vem com mais munho Lembrando que esse mapa Na minha opinião É um mapa ataque Cara É como os dois bombas Ficam muito longe Um do outro mapa Pega na neve E o Maniaque vem No backup Será que pega O Proditch Pega o Maniaque? Tessuiu primeiro Segundo Double kill Tá com a C4 Sozinho Bom Enquanto isso Vai tendo uma troca De tiro no meio O Vando não foi ajudar ele ainda É O Simbo tá na 2 Só que a do C4 Tá na 1 Bom Tessui triple kill Tá magoando Rapaz aí O belo tiro do Atos Foi flancado O Super Exigen Só sobrou agora O Simbo Muito bom o jogo Até agora Tô gostando E você Coringa? Muito bom o jogo Cara Muito boa Skill do Dois times Mas dois players Aí desequilibrados Isso aí O Simbo agora Pega o Exigen E agora sobrou Pro desdoer Os dois estão assim Meio lit Simbo Clutch Parabéns 4x3 Jogaço Até agora Snoopy E aí Gostou? Tá bom ou não? Tá muito filé o jogo Tá muito filé É isso aí É isso aí Olha lá A mesma posição De todos os outros rounds Com exceção do Full Rush Dois em cada Dois na dois Dois no meio E um na um É que virou meio que isso aí É posição básica De outros mapas Não tem muito o que inovar O Atros pesca agora O Colt O Atros pegou Inverteu o scope Agora será que dá mais jogo Porque o Luizinho Não se deu bem Com a scope Parece que tava brigando Não se achou Não se achou No jogo Tá lagado Tem dois pontos importantes O Desuio tá jogando muito E o Venom tá lagado E não tá conseguindo jogar de sniper Aí que tá desequilibrando É isso aí E o scope faz E o Venom E agora o Atros Pesca o Maniac O Inter O Inter O Simul Entra E agora não tô conseguindo A companhia Isso aí Ganharam a dois Sobrou só o Desuio 4x1 Desuio Ficou difícil pra ele agora Vamos ver O que ele faz agora Será que ele consegue algum A Rish já virou É agora mudou o sniper Agora é o Atros E se eu não me engano O Zanguatos já pescou dois Já fez um double kill já Olha lá Olha o crossfire que fizeram ali Um de cada lado É Aí fica difícil pro Desuio Ao mesmo primeiro E é pego pelo Altax Round da Rish 4x4 Disputadíssimo Se ele conseguisse matar o Altax Talvez ele tivesse chance Porque todos os outros Tavam leaps também É close range M4 Contra para Deu para né Fica meio aqui na casa Do Altax O Altax Mas foi combinado isso aí Muito bem feito Acusação de mira Até agora eu vejo bastante A Rish avançando pelo meio Trabalhando o meio Mas assim O jogo tá equilibrado e bom né Tá jogado Muito bem jogado por todas Por ambas as equipes Bem postado ali Bem postado ali o Thunder 2 A genteope o Exigen E Vitor pessoal guardando a em river 1 Já que ele tá jogando bem Então Deve ter que falar Deixa aqui sozinho O Atos pescou O Scott ali no meio Pela prexinha Pechinha muito bem Belo tiro Pegou Ele tava ficando sempre no mesmo lugar Ficou marcado Aí fica difícil Se ele marca a posição, só dá o prefire E almeja bem, né Agora o Vanus pega o Atom Um lindo tiro de fama E o Venna avançando a 1 Isso aí Na double kill, muito bem O Venna pega o Manitano Bom Destruir agora, almeja o Luis Venom, né Agora o Vanus O Proditch tá elite, né Estou vendo, almeja o Proditch Fecha o round, 5x4 Team Dynamic na final Isso aí Tá magoando o time da Rish O Desuio Com a sua M4, Mk3 ou M4 a 1 Agora como que é, não Ah, ele alterou um pouco os nomes Aí perdeu um pouco A Mk3 achava bonitinho, né Era legal, né Mk3 É Isso aí, agora a gente vem trabalhando Mas de novo o meio O Atos vem subindo com a C4 E pega o coach de novo No mesmo lugar Já mostrou quem que manda ali de sniper Exato Aí é um sniper de ofício, né Por isso que ele começou a se dar bem Tá pecando também De ficar no mesmo lugar, né O Desuio Nossa, que desce Isso aí Spongebob Nossa, que tiro Ele perde um pouco a moral Fica meio... Isso aí, 3x2, Spongebob Tá bom o jogo? Um bom jogo Só o Desuio que tá humilhando, né Caramba, um moleque que tá jogando muito Vamos matar de Prodite Vai ser mais Deixou o Lich, hein Prodite, um de HP agora Ficou difícil pra ele O Wando vem já Já no backup E agora o Mania que fecha o sexto round Deixa ele Lindo jogo Até agora É isso aí O Desuio fechou muito bem Jogaço agora Vamos tentar pegar um pouco do segundo half O pessoal aqui no chat Tá falando Acho que foi o único jogo disputado até agora É legal ter uns jogos assim Que são disputados Porque a gente transmite com mais emoção Aquele jogo 7x0 Às vezes não é legal, né A jogaço, cara Como a gente mesmo tinha falado O jogo ia ser muito bem disputado Muito bom pra quem tá assistindo Vendo duas equipes excelentes, cara Jogaço, jogaço Isso aí, Spongebob O que você viu nesse jogo? Gostou? Não gostou? Ó, muito legal o jogo Vamos ver Agora depende de tudo do Desuio, né Se ele não matar o tanto que ele matou no primeiro round No primeiro half, perdão Aí vamos ver se a Richie vai conseguir Conver esse half aí Defendendo Mas é isso aí, Snoopy Vamos lá Comenta aí o que você achou No primeiro half Jogaço, jogaço, cara Isso daí foi jogaço Dois clã Tem players bons aí, meu Isso daí é clássico mesmo Bom, isso aí Teve a informação de um player Que eu não sei o que aconteceu no Black Box Ele vai relugar agora A gente vai fazendo um bate-bola agora, né Até esqueci aqui De transferir a imagem Me desculpe Bom, é isso aí A gente lembrando aqui Eu já vou fazendo um anúncio aqui Do próximo jogo Teremos Latins United vs Raptors Às 17h30 Jogão também Nossos irmãos aqui Da América do Sul Aqui, eles vão fazer um jogo Eu particularmente gosto dos dois clãs São clãs bons Creio que teremos um grande jogo como esse Espero vocês aqui É... Coringa, o que você fala Desse jogo aí? Os destaques ficam por conta do Desuio Pela parte do Team Dynamic Na time portuguesa E do lado da Rish Ficaria entre o Haltrax e o Atros Os dois irmãos O Atros começou a jogar bem Depois que pegou o Scope do Venom Que não estava bem na partida E conseguiu dominar o meio ali, né Pescou duas vezes O Sniper da Team Dynamic E o Atros Monstro com a para Clicando muito também É... O resto Tá... Assim A única vez que a Rish Tentou fazer um full rush Deu certo E eu achei que eles iriam tentar Mais uma vez Pelo menos Fazer um full rush E não tentaram Porque... É aquela coisa É... Se deu certo Por que não tentar de novo, né? E eu acho que se eles tivessem tentado Talvez daria certo de novo Porque... O time da... Do Team Dynamic Que se postou da mesma forma Em todos os rounds Entendeu? É... É um mapa... Esse mapa do radar Pra quem está atacando Se quem estiver atacando Conseguir fazer um rush Num bomb Rápido e eficiente Sem perder player Dificilmente perde o round Cara Porque os dois bombes Ficam muito longe um do outro Então até chegar o cover Demora Até chegar Já está com a C4 plantada Então... Bom, exato Isso aí O Coringão resumiu bem É um mapa pequeno O full rush é... É não É pequeno Que eu falo Que... Você... Você rusha Faz tudo... Em pouco tempo Em pouco tempo, né? Faz o full... Você limpa o bomb em pouco tempo É... Você limpa o bomb em pouco tempo Devido aos bomb sites serem estreitos, né? Então... Se eles tivessem visto, né? Nos nossos jogos anteriores Saberiam que o full rush É a forma mais eficaz Às vezes De você tomar um bomb, né? Eu queria pedir Pro nosso amigo Spongebob Que também jogou agora há pouco Viu também Vários full rushs Assim E o que... Você acha que essa é a melhor maneira De atacar, Spongebob? Olha É... O arranjo A hora que eles atacaram junto No full rush Igual você disse Deu certo Aí eu não entendi O porquê que eles não atacaram Mais desse jeito Eles começaram a correr Cada um para um lado E viu que não estava dando certo Tinha que ter feito de novo Um full rush, né? Ainda mais que o Desuio Que estava jogando bem Estava na 1 E a 2 Estava mais fácil Era só entrar na 2 E plantar Mas às vezes Não deu nervosismo do jogo, né? Não pensa Não para Para analisar essas coisas Mas a gente vê Vamos ver aí O que o Richo vai fazer Defendendo O Richo que está Trocou agora O Ben não estava de sniper Não estava se destacando muito E o Atros pegou sniper agora Está saindo melhor um pouco Tá... O sniper deles não estão presentes Então o Atros está de sniper agora E está saindo melhor Bom, é isso aí Voltamos aqui, né? O pessoal aqui Do... Da parte do Dynamic, né? Eles estão lá Fazendo a trocar Os players, né? Estão dizendo isso para mim É... E ele perguntando Se eu gostei de ver ele jogar O Atros realmente foi o destaque Desse primeiro... Desse primeiro O Ralf matou Pra caramba E... E assim Eu quero dar os parabéns também A todos aqui, né? Por esse campeonato Eu estou gostando muito de fazer Eu tenho certeza que Quem está vendo também Está seco para jogar aqui no campeonato Da próxima vez Se inscrevam, né? É... E... E lembrando, assim Que a gente faz isso aqui Por... Por puro... Como que se fala? É... A gente... Por amor Por amor mesmo, né, cara? Porque... Cara... Isso aqui a gente não ganha nada Para fazer isso Gasta A semana inteira Eu fico Enchendo o... Enchendo o saco do gato Para ele fazer as imagens, né? E... Sei lá, cara Eu acho que é... Todo mundo tem que prestigiar O que ele está ganhando aqui É o... É o campeão É... É isso aí E no final do... E no final da novela Vai ter um beijo gay, hein? No final do campeonato É... Teremos caos e coringão Se beijando aqui É isso aí É isso A mais... A mais... A mais pra Snoop e Anfield Então Claro, não Teremos um casal... Um casal da administração Se beijando, né? Mas que coisa de viada, cara Para com isso É... Muita viadade, cara Não dá Isso aí não dá É... Bom Estamos esperando aqui O último player Do Dynamic voltar, né? É... E... Está vindo o quinto Estamos aguardando Enquanto isso A gente vai fazendo o bate-bola Lembrando que Às 15h30 17h30 Meu Deus A gente vai ter o jogo Do Raptors Versus Latins United Vocês também não percam Prestigio Para a galera aí Que é estrangeira Que não mora no Brasil Ou que De repente Não está batendo O mesmo horário Porque o Brasil Tem vários Time zones diferentes, né? A galera pode estar Acompanhando aqui No nosso site Da ESPL Lá temos Nós fizemos uma tabela Com os horários Em todos os países Então Por exemplo Aqui agora São 4h37 E aqui onde eu moro São 3h38 Exato Então Como tem essa Essa questão aí Do horário, né? Ser diferente De país para país De região para região Vocês podem estar Acompanhando nesse link Que eu vou deixar aí No chat Da live E ver o horário Que é correspondente Ao país de vocês É isso aí Lembrando que Daqui de São Paulo Para Mato Grosso Nós temos Uma hora E um minuto De fuso horário Segundo o Snoop, né? Mato Grosso Mato Grosso É Pior ainda, né? Não, eu não sei Qual que é pior, cara Para mim Para mim Isso faz parte da Diz ele Diz ele Que a cidade é grande lá Eu só lembro de Mato E Nada Mora na capital Os outros palcos tem mais E o Marilo Pônei Nunca vieram para cá O Marilo Pônei Se Se Revelando ali no chat Dizendo que Da o cu Ninguém quer Mas Beijar homem Todo mundo quer Amigão Amigão Não é por aí, né? Não É difícil Se revelar ao vivo Isso aí Bom A gente vai Está esperando aqui Cadê A porra do quinto? Cadê O quinto? Ó A vir Está vindo de jegue Está vindo de Lisboa Está vindo de Lisboa Esse desgraço Está vindo de Lisboa Esse gajo Chegou 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 Meu Deus Então Voltamos ao jogo Agora O ataque Agora é É do Dynamic Teremos aqui Eu vou Já vou mudar A minha live Aqui para a câmera Fique tranquilo Coringão Você está Sendo ouvido Por mim Bom É isso aí O que esperamos De Dynamic Coringão Já completa aí Foi 6x4 O primeiro round Foi É Então Vamos ver Agora É muito bom Placar Que o Team Dynamic Conseguiu fazer Defendendo Ou seja Esse Que é um mapa Na minha opinião Considerado Mapa de ataque Eles Excelente Resultado E Precisam Fazer 5 Atacos Essa aí A gente Vem avançando Aqui Já no Escuro E Alguém Joga Uma Nade Em cima Do outro E Tira Capacete De Todo Mundo O Simbo Pegou Uma Nade GPS Isso aí E Agora C4 Buga Volta Para a base Eles não viraram Ainda Agora Viraram Viraram Só Exigem Ficou Na contenção É Nós Na contenção Leque Eles Não Dominaram Nenhum Lugar Ainda Tão Tentando Avançar Ao Meio E A 1 Agora E Tem 3 Que Coisa Curiosa Tem 3 Embolado 3 Embolado Um Estilo De Defesa Parecido Com Que A BZN Estava Adotando Também Quem A Com E O Simbolo Pesca Agora O Oxygen Volta Ficou Elite 3 O time Da Hish Tá Muito Elite Tem Uns 3 Jogadores Elite É Tirando Que Teve Uma Bomba No Pé Ali No Começo Do Round Por Isso Mesmo Parabéns Me Ensina Esse Spot Depois Que Quero Matar O Coringão Na Nenji Olha Olha Essa Nenji Olha Essas Nenji Você Vê Caindo Treinar Bastante Nenji Spot Tá Perfeito Né O Mania Que Vai Tentando Pescar Pelo Ninguém Da Cara Desuio Vai Avançando Agora Ele Não Tem Muito HP Vai Dar De Cara E O Vando Pega O Venom E O Outrax Já Almeja Desuio Desuio Não conseguiu Fazer A Verdade Mania Que Na Frestinha Ninguém Passou Até Agora Ninguém Passou No Backup Que Curioso Aguardando Só Aguardando 4x2 Plantou É Agora Agora Eles Vão Errou Primeiro Tiro Errou Segundo Vai Entrar Interpassou Já Pegou Pelas Costas E O Vando Pega Primeiro Mania Que Ali Tentando Matar O Vão Ver Se O Outrax Vai Pegar Ele Parece Tá Meio De Costas Vando Pega Ele Que Lindo Olha Só O Vando Menino Mania O Proditch Pegou E AC 4 É Isso Aí O Auto Mania Que Mania Que Pega Do Vando Eles Tinha Levado Round Exato Foi Uma Boa Tentativa Para Um Round 4 X 2 É Isso Aí Round Para RISCH 6 A 5 Jogaço Aqui Agora Até Agora O Jogo Mais Disputado A Primeira Rodada Lembrando Que Semana Que Vem O Mapa É O Fox Hand E O Hazik Olha O Hazik De MP5 Isso É Vem Do Tiro Vem Do Proditch Já Um Major Não Conseguiu Pegar O Symbol E O Desuio Entra Agora Tá Morto Desuio Tá Morto Ele Não Tão Conseguindo Desenvolver O Backup Foi Rápido Mas Deixou Livre A 1 Né Agora O Atos Tá Indo Lá Para 1 Já Prevendo Que Eles Estão Virando Para Você Ver Como O Cara É O Cérebro Pensante Do Tiro É Isso Aí Ele Não Dá Cara Logo Na Quebrada Ele Fica Esperando O Cara Passar Mas Que Lindo Tiro Atrás Do Smoking E Agora Hein Desuio 1 De HP Que Será Tem Né C4 Na 1 Ele Vai Dar De Cara Ali Com Simbol Acerto Hs Mas Não Consegue Almejar Simbol 2 A 0 6 A 6 Jogo Empatado Jogo Empatado É A Outing Dinamic Não Tá Conseguindo Fazer Valer O Mapa De Ataque Então Tendo Dificuldade Eles Estão Insistindo Na 2 Ali Vão Dar De Cara Com 3 Pensado 3 Pensado E Ganharam 3x2 Deu Certo Pro Rush Prevalecendo Aquilo Que Falamos Todas As Vezes Que Algum Tipo De Chá Deu Certo E Agora Desse Will Almeja Já O Atros Desculpa O Hatrax Errou Vai Ser Almejado Agora 7x6 Certo Vamos ver Se Eles Vão Aceitar Rush De Novo E Mesmo A Rishi Investindo Pesado Ali Na 2 Acabou Levando E Agora Rush Na 1 Agora Eles Perceberam Que Estão Indo 3 Para 2 Agora Eles Vão Na 1 Já Deve Ter Avisado Mudaram Shift Da Desse Vai 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 Mas Entrou Heaps Caelians O Atros Está Lá Na 2 Sem Ninguém Lá Passou Agora Passou Passou Falta Alguém Pensar O Prodigio Almeja O Exigei Num Lindo Hs De Para 4x3 Bamba Plantada É Isso Aí O Prodigio Entra Já No Bomb Mania Que Desse Pega O Prodigio Desse Double Kill Isso Aí O Vendo Vem Atrás Da Fumaça E O Vando Pega Só Falta O Desse Triple Kill Magoando O Time Da Rish Agora Isso Aí 8x6 É Isso É Isso Isso É Isso Aí Fez O De Casa Tomou Nem Desportes Ó O Prodigio Vai Pegar Todo Mundo Pelas Costas Vamos ver O Prodigio Rushando Mas O Tessui Já Tá Ali Na Contenção Será Que Escutou Tessui Já Escutou É Tessui É Isso Aí Temos 4x3 Aqui Mania Que Almeja O Sim Né 3x Errou Demais E o Prodigio Almeja O Azik Não Foi Bem Errou Um Monte Tiro Agora Mania Que Pega Primeiro Ó O Trax Entra Vamos Ver Se Ele Consegue Isso Aí 10 Segundos Não Foi Defusado Isso Aí Fez O Stall Nem Saiu Da Noite Não Tentou Não Tentou É Uma Pena Outra Operação Failure Return To Dinamic Muito Bom É Isso Aí O Rush Tá Funcionando Ele Foi Atrás Pra Ver Se Não Tava Não Queria Perder O Kill Isso Aí Troca De Tiro Aqui No Meio O Hasik Tenta Acertando Nada Então Vai 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 Descope Quem Sabe Tentando Varar Enquanto Isso E o Vando Almeja O Atros E ele Morre Na Nade Morre Na Nade Isso Aí É Spot A pessoa Vem Já Joga Ali Fica Difícil Pra Ele Já Já E Agora O Desu Almeja O Inter É Difícil É Difícil Se ele Tá Atrás Do Dumbledore O Que Que O Venom Tá Fazendo Ele Tá Com Ping Bem Ele Ele Tá Ele Tá Ping Ele Vai Tomar Descer Não Pediu DR Não Pediu DR Segue O jogo Não Foi O Dia Do Luiz É Não Foi O Dia Dele Mesmo Não Pediu DR Segue O Jogo Segue O Jogo 4 2 Fazer Mais 1 GG Pra Pra E agora Esse gen Já Entra Tanca O Tiro Do Atos Vai Ganhar O Jogo Inter Swill Já Entra É Almejado Pelo Prodigy Pode Fechar Agora Dois Dois Leads GG Deu Team Deu Deu Portugal Vencer No Brasil Jogão Jogaço A Gente Vai Fazer O Bate Bola Aqui De Novo Primeiramente Queria Parabenizar As Duas Equipes Foi Um Jogão Um Jogão Mesmo Eu Gostei Do Jogo Muito Alto Nível Você Pode Ver Que Não Foi Nada Assim Por Acaso As Dois Equipes Muito Bem Treinadas Esperamos Melhores Partidas Assim Também Melhores Partidas Pela Rich Jogou Sem Seu Sniper Jogou Com Venom Que Não Se Deu Bem Tomou DC Prejudicou O time Paciência É Isso Coringão O que Você Viu Nesse jogo É O Seguinte É A Vitória Foi Do Portuga Chamada Dezunho Lucer Ganhou Da Rich Lucer Jogou Muito Bem Foi Uma Surpresa Agradável Por parte Nossa É um Rapaz Super Gente Fina Mora Em portugal E Eu Tenho Acabou O jogo Eles Fizeram Por Merecer Eles Treinaram O Posicionamento E Mais uma Vez Mostrando Assim Que O Ava Tá Muito Bem Nivelado O Competitivo Do Ava Não Morreu A Gente Tá Provando Isso Pra Vocês E Que Seja Sempre Assim O Ava Sempre Buscando Novos Players Novos Mitos Novas Histórias Pra Contar Spongebob Eu Acho Que A Rich Também Teve Um Problema Porque Eles Tavam Sem O Sniper Deles Então A hora Que O Atros Pegou O Sniper Acho Que Já Era Um Pouco Tarde Acho Que Tava No Quarto Ou Cinco Round Perderam Muito Round No Começo As Vez Falta O Jogador O Time Não Entra Do Mesmo Jeito Igual Se Tivesse O Cinco Mas O Desu Jogou Muito Bem Mesmo Tava No Dia Dele O Venom Tava No Dia Muito Bom Tomou Descer Tava Largado Não Tava Conseguindo Matar Sniper Mas Foi Um Jogo Muito Bom Pouco Try Hard Muita Correria Eles Tentando Entrar No Bom Rápido Muita Trocação Pouco Try Hard A Gente Quase Não Via Eles Todo Mundo Parado Esperando O Vindo Eles Iam Para Trocação Mesmo Confiando No Tiro Mas Foi Um Jogo Muito Legal De Assistir É Isso A Gente Viu Um Jogo Bem Rápido Assim Full Rush A Próxima Partida A Próxima Partida Já Começa Daqui A 40 39 Minutos É 39 Minutos É Isso Deixa Até Ver Aqui Vou Anunciar O Próximo Né É O Rapaz Aqui Da Alone Bullets Perguntando Aqui Quanto Tempo Falta Para Começar O Jogo Dele É Que Merda Enquanto Isso Vamos Perguntar Para o Zup O Que Ele Falou Cara Eu Acho Que Foi Um Clássico Só Faltou Sniper Do Freezer Ele Não Jogou Faltou Sniper O Venom Tava Muito Largado Não Deu Nem Sem Chance Jogar De Para Lagado Lasca Todo Mundo Um A Menos No Time É Foda Lagado Sem Chance Lembrando Que Lagado É Ruim Sempre Para Ambos Os Times Tanto Para Quem Atirando Quanto Para Quem Tomando Tiro Tomar Tiro Atrás Da Parede Realmente É Muito Muito Ruim Também E Eu Creio Que Colocaram Venom Para Jogar Lagado Dessa Forma Porque Realmente Não Tinha Mais Ninguém Para Colocar É Se Creio Que Se Tivesse Algum Outro Substituto Que Não Tivesse Tão Lagado Quanto Venom Eles Eles Dariam Preferência Para Para Esse Player Mas Infelizmente Não Acho Que Não Deu A Rish Perde Muito Com Ausência Do Frieza O Atros Pode Substituir O Frieza Descope Só Que Aí Eles Perdem Um Riffle E Bateu De Frente Com Um Time Bom Não Conhecia O Team Play Deles Mas Eu Conhecia O Individual De Cada Um E O Luka Quem Ganhou Essa Partida Foi O Luka Jogou Muito Pro Team Dinamic Bora Ver O Que A Rish Consegue Fazer Semana Que Vem Para Tentar Recuperar O Ponto Perdido Desse Jogo Bom É Isso A A GENTE Vai Perguntar Por Último Para O Snoopy O Que Ele Achou Desse Desse Encontro De Gigantes Aqui Foi Um Clássico Foi Jogaço Dois Time Bom Tudo Uma Coisa Faltou Foi O Scope Mais Ali Mas Foi Jogaço Dei Teve Uma Hora Que A Rish Deu Ruxa Num Ataque Deu Certo Mas Eles Podiam Ter Continuado Para Tentar Mas Foi Jogaço Vocês Vocês Podem Ver Depois No Video Gravado Deixaram Na hora Que A Team Dinâmica Estava Defendendo Deixaram O Desuio Na 1 Ele Estava Cuidando Da 1 Então Os 2 3 Primeiros Rounds Que A Rish Tentou Entrar Na 1 Bateu De Frente Com Desuio E Morreu Pelo 3 Em Cada round Então Ali Ele Já Meio Que Impôs Né Sua Presença E Depois Disso A Rish Não Tentou Mais Nenhuma Vez Ir Para 1 Né Porque Viu Que Ele Tava Fechado A porta Tava Fechada Não Dava Para Entrar Não E A única Vez Que Eu Vi Um Assim O Melhor Round Da Rish Foi O Full Rush Deu Muito Certo Foi Muito Bem Entrosado O Atros O Outrax Jogando Muito Mas Eles Infelizmente Não Sei Porque Não Tentaram De Novo E Isso Eu Tenho Certeza Que Fez A Diferença Você Ir Defender Virar Metade E Defender Perdendo Já É Difícil De Segurar Principalmente Um mapa Grande Se fosse Lá Uma Índia Que É Mais Fácil De Defender Você Até Poderia Aprontar Para Cima Do Ataque Mas Defendendo Num Mapa Grande Igual A Kano Por Exemplo É Muito Difícil Ó Isso É Muito Longe É A Gente Tem Opiniões Divergentes Até Sobre Ataque Defesa Tem Gente Que Opina Que Esse Mapa É Mais De Defesa Segundo O Seller O Mapa Radar É Inspirado Pela Dust2 E Eu Não Consigo Ver Nenhuma Porta Da Dust2 No Radar Mas Ela É Ela é O Contrário Né Mas Não Tem Nada A ver O Desenho Da Dust2 Mas Ela Sei lá O Contrário Assim Você Pode Até Ver Uma Semelhança Talvez A Double Doors Do Meio Talvez Lembra Um Poco Mas O Ele Explicou Foi Que Inverter Nos Bom Sides Parece Muito Pela Parte Do Escuro Entradinha Pelo Outro Lado Que Você Tem Uma Rampa Eu Não Sei Uma Imaginação Fértil Que Eu Não Entendo Não Foi Feliz No Como Snoopy Classificou Foi Uma Groselha Por Parte Dos Amigos Cé O Desenho Deu Uma Chamada Deu Uma Chamada Na Chamada Na M4 Bom Eu Vou Finalizando Essa Livestream Foi Um Jogaço GG A Todos Mas A Rish Não Tá Morta Na Na Minha Opinião A Rish Teve Um Mal Jogo Apenas Não Deu Sorte De De Estar Com Venom Em Boa Fase Com Ping Mais Baixo Mas Tenho Certeza Que Semana Que Vem Que Vai Ser Fox Hunch A A Rish É Um Dos Times Que Jogam Melhor Na Fox Hunch Tá Então A Rish Não Tá Morto Tá Se Preparando Ali Para Pro Próximo Mato E Foi Um Clássico Né Foi Um Clássico Isso Brasil Portugal Quem Se Deu Bem For Portugal Mas Vamos Ver No Próximo Domingo Agora Daqui Meia Hora Começa O jogo Do Raptors E Latin United Outro Grande Jogo Que É Faz O Jogo É Referente Ao Grupo Do Da Rish E Do Team Dynamic Então Jogaço Fique Aqui Acompanhando A Gente Daqui A Gente Vai Sair Aqui Do Ar Agora Mas Em Questão De Uns 10 15 Tá De Volta Online É Acompanha O jogo Que Vai Ser Também Esse Próximo Jogo Promete Cara Raptors E Latinos United É Isso Acompanhou Aqui O bate Bola Entre Nosso Comentarista De Agora É A Gente Sempre Trazendo Comentaristas Experientes Dessa Vez Eu Trouxe Aqui Eu Não Dei A Introdução Mas Trouxemos O Tassio Vulgo Spongebob Já Foi Um Capitão Da Join Um Grande Clã Atualmente Joga Na BZN Jogou Foi Crossfire Foi Isso Crossfire Jogou Crossfire Por lá Só Perdeu E Veio Prova Então Dois Campeonatos Na Conta Nenhuma Honra Hoje Ele faz Parte Da Salário O Salário O Tassio Tá Parecendo Miller De Pós Carreira Entendeu Ele Queira Eu Ter Caçado Com Mulher É Isso É O Tassio Que Ostenta E Ainda Cruz Ainda De Líder Do Join E Bom Encerrando Aqui A História Do Tassio A História Da Vida Dele A 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 Transmissão Vou Mandar Aquele Último Salve Para Galera Daqui A Meia Hora Exatamente Estamos De Volta Para Latins United Raptors Um Salve Para Bianca S2 Terror É Isso Aí Um Abraço A Todos Fique Com A Gente